A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Onde arrumou isso? Está em todos os sites da internet Essa não sou eu, Ebony Oi, mas parece O rosto é meu, mas o corpo não é Nunca me disse que tinha uma irmã gêmea Cara essa boca, Hugo Quietinho O Departamento de Recursos Humanos já tá investigando o caso Recursos Humanos? Eu não tenho tempo pra isso, eu tenho que embarcar Você não vai a lugar nenhum, eles vão te manter aqui até a investigação do caso acabar Mas esse é o meu trabalho Nick, eu recebi ordens, você está suspensa e sem pagamento por tempo indefinido Me devolve as asas agora Essa doeu Obviamente, você não precisa disso Né, ô tarado? Eu tenho asa e posso voar Naquele trabalho eu sinto como se eu estivesse numa prisão É, mas a prisão só é prisão porque você não tem como tirar um descanso É uma metáfora Tipo uma analogia? Tipo, eu odeio meu trabalho Muita gente odeia o trabalho, cara E o meu colega de quarto Colegas de quarto são pra isso É Você acha que repetir tudo que eu digo vai me ajudar em alguma coisa, é? Repetir? Eu tô falando isso pra te apoiar, eu quero que você aproveite a vida, cara Relaxa Vida? Isso não é vida Eu moro num AP de um quarto com um homem das cavernas Eu não passei no exame da ordem de novo, ou seja, eu tenho que continuar trabalhando no call center E conviver com a Cat, querendo enfiar uma girafa no meu rabo Eita, parece uma prisão mesmo Olha, você pode achar graça, mas o movimento dos direitos civis não é piada, cara Cara, o nosso presidente é negro, o que mais que você quer? Eu quero meus 40 acres e a droga da rua Que tal isso, hein? Que que é isso? Sai, sai fora! Tá louco? Tarado? Qual é desse cara? Tá tudo bem aí? É, eu acho que sim Fala sério, o que que foi aquilo? Vocês viram? É, o cara botou o pinto pra fora E por que não fizeram nada? É que aconteceu muito rápido Ai, alô, polícia, por favor, eu fui... Sei lá, encoxada Ai, Drew, eu não vou ficar aqui pra ver o que vai rolar não, hein? Afro-americanos sempre se dão mal em cenas de crime Eu vou dar o fora Nate, não exagera Não, não tô não, eu vou dar o fora daqui É, o rosto dele era... Calma! Máscara, ok? Ele tava de máscara, não era um rosto Descreve o cara direito A queixa de assédio veio daqui? Sim, senhor, eu liguei Esse negro tentou encoxar a senhora? Não, não, não Não, ele fugiu Não, senhor Bote as mãos no veículo onde eu possa vê-las O que foi que eu fiz, senhor? Quer que eu use o meu taser? Isso é racismo, cara Ele não fez nada, senhor E quem é você? Sou o Drew Thomas Maravilhoso Eu sou o policial Tonen aí O que tá fazendo aqui? Ele testemunhou Então você viu tudo? Isso, eu tava aqui na hora E você continuou aí parado sem fazer nada Enquanto o serial encoxador entrava em ação? É que aconteceu muito rápido Beleza, Frutinha Pode me dizer como era o sujeito fisicamente? Não deu pra ver o rosto dele direito Você não viu? Tava assim as suas lentes de contato? Não, eu não uso lentes Por que? Seus olhinhos ficam irritados? Não, eu não preciso Não saia daqui, senhor Ainda não acabamos Quantos dedos você vê aqui? Só um Um reto e três dobrados O que dá dois dedos e meio Acho que o senhor precisa usar leite de contato Eu não sabia que dedos dobrados contavam Assim como não sabia que tínhamos que ter uma descrição pra prender o criminoso? Aí, peraí, gente O negócio foi comigo Enquanto esse cidadão não fazia nada A senhora notou algum detalhe? Eu notei e já disse O rosto dele era preto Máscara Mas que droga Aí, cala essa boca Era máscara Quer que use o taser? Pode vazar tudo daqui Obrigado, senhor Quer saber? Eu já fiz o meu trabalho Pra registrar a queixa Precisa preencher esse formulário E envie para o endereço abaixo Ah, é só isso? Ela envia pelo correio Depois espera? Afirmativo O senhor pode fazer isso por ela Em vez de ficar parado aqui Jura? Aproveite o resto do dia, senhora Pronto, novato Fui demitida pelas fotos eróticas E assediada por um tarado de máscara Super normal, né? Fotos eróticas? Tô atrasada pra aula E o dia tá melhorando Por causa das fotos ou... Ai, olha, deixa pra lá Esquece o relatório Sério? Eu posso preencher pra você Aí eu te ligo e a gente... Não, não, finge que fez uma boa ação Tá tudo certo Tá Ivan Polos Academia de Estrelas Oi, Evan É a Sarah Eu consegui Eu entrei na sala e arrasei Nós vemos em breve Ou melhor, você que vai me ver em breve Evan Os papéis foram divulgados Eu acabei de falar com o pessoal daquele filme sobre o boxe Eles me chamaram Usei todas as suas técnicas e me dei bem Você é um gênio Eu vou deixar todo mundo de queixo caído Aqui é o Darren Rickshire Da Holland Productions Acabei de receber mais dois de seus alunos E olha Eu não vejo talento assim desde... Bom, pra ser sincero Isso é inédito Viram? Se eu ganhasse uma cerveja por cada vez que eu visse isso Essa sala inteira estaria boiando na espuma da embriaguez Vocês vêm assistir às minhas aulas Ansiosos para serem intoxicados pelo estrelato E como vão conseguir chegar aonde esse pessoal que ouvimos chegou? É muito simples Vocês vão fazer exatamente o que eu disser para fazer Se quiserem ser espertos e originais Tudo bem, mas por favor Não voltem chorando para o papai aqui Depois de serem mastigados e cuspidos nas ruas da amargura cheia de urina Eu sou a única pessoa nessa cidade que pode levá-los até o topo, queridos Quanto mais cedo perceberem como tem sorte de estarem aqui Sob minha tutela mais cedo Vocês todos estarão brilhando mais do que a constelação ursa maior Então Abre o olho, NASA É hora de descobrir estrelas novas Ah, aquela roupinha dela me ganhou Ah, cara, se eu fosse você eu ia correndo traçar aquela gatinha Como sempre, ótimo conselho, Nate Sem emprego, ela vai precisar de um novo piloto Eu posso ser o seu co-piloto, Drew E a gente pode levar ela para territórios internacionais, tá entendendo? Como assim, cara? Esse é o co-piloto se apresentando Estamos prontos para decolar Prepare-se para uma viagem maneira com uma turbulência violenta Ah, 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 ah O Nirvana. Por que vai me deixar assim tão cedo, Michael? Você é meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Você é o meu melhor amigo. Porcaria! Cara, que isso? Quem é Michael? Ele é uma vítima de overdose. Ele era o seu melhor amigo. Não, isso aqui é só um texto. Dá licença. Quem é aquele homem no espelho? O quê? O homem no espelho é você, Drew. Agora que o Michael morreu, ele é o seu melhor amigo. Ele tá sempre com você. E às vezes, ele é tudo que você tem. Valeu pela força, Hansel. Dá pra fechar a porta agora? Não, não, não. Eu acho que você não entendeu, Hugo. Eu quero uma coisa diferente. Alguma coisa esquisita. Tá rindo do quê, hein? De nada. Abra a porta aqui pra mim. Tá bem? Prontinho. Fecha. Fecha a porta. Ai, para! Me larga! Gosta disso? Tira a mão de mim e me larga na louca! Posso passar o dia te agarrando, mulher? Me larga! Tira a mão de mim e só vaga! Ô, 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 ô! Parou, gente! Ai, o que você tá fazendo? Fala sério, cara! O que? Ai, meu Deus! Droga! Que droga! Que droga! Não, garota, você consegue! Foca na personagem! Vai lá! Põe pra fora! Eu tô no clima! Ainda tô no clima! Vai lá! É! Eu vou soltar a minha feira! Manda ver, garota! Mostra pra gente! Arrasa total! Manda ver! Mostra pra eles! Gata! É isso aí! Era só um aquecimento, ô otário! A turma dos novatos fica pra lá! Você nunca vai ser famoso! Segura essa! Eu vou soltar a minha feira! Boa noite! E bem-vindos à Mundialmente Famosa Academia de Estrelas! Preparem-se para receber o número do seu grupo. Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Hoje, vocês vão se expor completamente da cabeça aos pés. Estudos apontam que a maioria das pessoas prefere bater as botas do que falar na frente de uma... plateia ao vivo! Vocês são corajosas! Que se dite, meus irmãos? Ah, qual é? É, quer dizer, oi em italiano. Sei, 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 cito! Sai! Em italiano, isso quer dizer que você está atrasado. Senta aí! Por favor! Qual é? Como eu estava falando, vocês virão ao palco para declamar o monólogo que escolheram. E vai ser através deste monólogo que nós vamos conhecer a qualidade, o potencial e o tamanho dos artistas que vocês são. O grande Ivan Polos me deu a tarefa de avaliar vocês e determinar quem vai assistir às aulas dele e quem vai ficar na rua da amargura. Se o grupo de vocês se sair bem, vocês passarão para a turma de Ivan Polos e terão a oportunidade de estar na maior apresentação de Hollywood. Estão ligados? Vocês querem trabalhar dez horas por dia? Vocês não têm nada, nada. Sabia que eu como polvo três vezes por dia? Tem polvo saindo até dos meus ouvidos. Os meus sapatos estão furados, meus dedos estão para fora. Mas eu não sou nenhum criminoso, cara. Meu nome é Tony Montana, sou prisioneiro político de Cuba e exijo meus direitos humanos agora. Que maneiro! Mas que coisa horrorosa! Bom trabalho, Roman. É horroroso. Como podem ver, estrelas não nascem da noite para o dia. É uma revolução! Até Brad Pitt já foi um peixinho dourado patético. Nós o transformamos numa estrela! O Brad Pitt nunca estudou aqui, hein? Como é que você sabe, FBI? Oi, italiano! Posso saber seu nome? Rubicio Uccellini. Eu sou mais do que um nome. Fantástico! Então que comece a evolução. Max, me liga e fala. Quer ser dite, meu irmão? Eu acho que estou na minha cola. Fica na linha comigo. Ele para na calçada e diz. Ah, acho que eles estão vindo de todas as direções, meu irmão. Enterrei umas sacolas cheias de grana no meu quintal. Então, naquela noite, eu peguei a minha lanterna e fui desenterrar a grana. Acabou. O Uccellini! Bom trabalho, Rubicio. Só uma perguntinha. A tarefa era preparar um monólogo de um filme narrativo, não era? Isso. Mas o dele é um documentário. E qual é a tua, cara? É um monólogo tirado de um filme fenomenal, Cocaine Cowboys. Cara, isso é um documentário. Com entrevistas ao vivo. Então, não tinha atores na produção. Era real. Joe Wayne era cowboy! Joe Wayne era cowboy de verdade. Aí, cara, se você não gosta de filmes reais, não vai gostar dessa realidade aqui na minha mão pra você. Corta! E o seu talento, Shakespeare? Eu já mandei vocês pararem. Turma, autocontrole é um elemento muito importante nessa área. Às vezes, é normal se descontrolar. Em outras vezes, vocês precisam ser descontrolar. Fala, Chance. O Joe Wayne fumava cocaína mesmo? Eu tô aqui, Chance. E não, acho que o Joe Wayne não usava cocaína. Eu posso fazer um monólogo sobre o Joe Wayne? Você preparou um monólogo sobre ele? O título do meu monólogo é Rubi. Rubi. Rubi, o que é Rubi? Rubi é o nome do cara italiano da minha aula de teatro. O cara se acha o maior machão. Mas se o Rubi tivesse metade do pinto que eu tenho, ele não precisaria ser tão valentão, né não? Que serite, otário. Eu quero a minha família de volta, seu safado! Então, uma vez, eu, 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 eu participei de uma produçãozinha e eu, eu engoli a gaitinha. No final, o pessoal da peça teve que me tratar com cicuta. Por que me deixou aqui, sozinho? Você era meu melhor amigo, Michael. Vem. Quem é o próximo? Que tal você? As lágrimas corriam dos meus olhos cansados. Ele veio E me beijou E com um anel no meu dedo E uma promessa no meu coração Eu posso dizer que eu sou amada Ai, meu Deus Finalmente, eu sou amada Fim Brilhante O seu monólogo mexeu comigo É como se tivesse me comido com força e me deixado todo molhadinho Maravilha É hora de se familiarizarem com seus colegas de grupo Vocês vão passar a semana ensaiando juntos Que se dite, meu irmão Agora sim, esse grupo tem chance de passar Por quê? Por quê? Porque eu tô aqui, ô fadinha Ai, Tony Montana Vem cá Ah, sua vaca Pega aqui, pega no meu povo Meu povo Seu nerd Bom, bem-vindo Estamos tentando combinar o lugar pra ensaiar a cena Você mora por aqui? Você tem casa, não tem? Ah, eu tenho, mas... Então, beleza Nos vemos lá Não, não, não Não é o tipo de lugar Olha aqui, ó Nós vamos pra sua casa O nerd, a fadinha e eu vamos te encontrar lá O Chalini saindo Esse cara encostou o urso no meu pênis Ah, meu Deus Você foi incrível, gata Os seus peitos estavam balançando E a sua boca tava tipo, tipo tremendo de raiva Ah, então eu adorrei a apresentação Pois é O seu cabelo estava tão sedoso Oi, Nick Opa Opa Pra sua informação Perseguição é crime Que isso? Para Tá bom, então Você tá estudando aqui? Tô, eu acabei de... Tá, tenho que Ah, mamãe, me ajuda Parece que eu sou um babaca esquisitão Que persegue gatinhas Ah, eu posso reservar o salão de banquetes Lá no meu centro comunitário Lá nós vamos ter toda a privacidade do mundo É uma ótima ideia, Ruth E depois de alguns ensaios A gente podia chamar seus vizinhos pra assistir a gente Ah, espere só até os velhinhos te verem Eles vão querer passar a semana inteirinha te apertando todinha Maniguri Eu te desejo há tanto tempo Mas isso parece muito errado Shhh, não pensem em nada Não pensem em nada Só aproveitem a oportunidade de ficar com um cara mais bonito que já viu na vida O Tchalini O Tchalini? É, isso Vem cá Seu desgraçado Lulu? Eu trabalho que nem uma condenada pra você vir pro meu escritório pra dar uma zinha O quê? Como assim? Não, a gente só tá conversando, Lulu Não aconteceu nada, Lulu Cala a boca, Lelê Ah, Lulu, Lulu, para, para, Lulu, para, para Escuta, nós já conversamos sobre isso Um cara tão bonito quanto eu não pode ser monogâmico pra sempre Às vezes eu preciso de algo diferente, entende? Alguma coisa exótica Exótica? Isso É por isso que você tá querendo ficar com a minha irmã gêmea? Além de burro, você é canalha! Tá bom, tá bom, tá bom Pera, pera, para aí, para E as minhas fotos de rosto? Querido, você foi afogar o seu ganso no lago errado Agora não tem mais foto nenhuma Ah, para, tá bom, tá bom Olha, olha, eu vou pra casa e a gente conversa sobre isso mais tarde, tá bom? Você não tem mais casa, bonitão Acabou de ser expulso Oi, pode entrar, sente-se Lulu, vamos conversar, qual é? Quer saber? Eu preciso Olha aqui, ó, você sabe quem tá perdendo? É você, o Chalini Com essa mente e esse corpo Ela vai implorar ajoelhada pra esse filho pródigo voltar pra casa Acho que você está fazendo referência a uma história conhecida como A Parábola do Filho Pródigo E essa história não tem nada a ver com irmãs asiáticas Nem pessoas ajoelhadas Nem com idiotas que ficam por aí à toa em pleno horário comercial É, baixa a bola, ó velhote A gente não precisa de nenhum filologista da faculdade de piratas, valeu? O filho pródigo era ignorante e arrogante E ele tinha todos os meios necessários para o sucesso Mas só alcançou depois que voltou pra casa E aceitou os conselhos e orientação do seu pai Você tem o rugido de um leão De um leão que está preso Em uma gaiola fria Esperando para ser aquecido Aquecido o suficiente para rastejar pra fora da gaiola E perceber que chegou a hora de matar Ô Nirvana A história tem de tudo Ambição, paixão, raiva, ciúme Eu tô dentro, cara Não vou fazer uma cena das apimentadas Esse filme parece ser ridículo E Rubício Uchalini não é ridículo Eu sugiro uma cena de O Poderoso Chefão Na verdade, eu nunca vi O Poderoso Chefão Porque você é um idiota Olha, que produtivo Ó, o Otelo está aqui É claro que eu tô Aqui é a minha casa E ela é muito bonita Tá bom, pessoal, já chega Por que a gente não faz uma cena de Conta Comigo? Que tal? Eles são quatro e nós somos quatro? Gostei da ideia É um começo Palmas pro Rui Aqueles moleques têm oito anos de idade Eu não vou fingir que sou uma criança Nem vai precisar fingir Eles eram amigos do Michael? Não, Hansel Aquilo era um monólogo Eles são atores Lá do curso de teatro O que é isso? Oi, moço, eu sou o Rowey. Eu aposto que você é. E esse Naguilê é meu. Ah, desculpa, eu só... Mas o que é isso? Obrigado. 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 Não vou dar um centavo para essas patas. Ou seja? Comoowski. Com ela está bem na entrada da loja tentando vender a todo custo. Aram crianças e não tenham estratégias para vender biscoitos. Oi. Quer comprar biscoito para caridade? Quer cê diga? Senhora. Nosso amigo tem que manter uma distância de 30 meter de qualquer criança. Não, 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 não. É mentira. Diz pra ela que é mentira, cara. É verdade. Desculpa, tá? Ele tá mentindo. Que vacilo, cara? O que você tá fazendo? Cala a boca. Você economizou sete pradas. Tchau, tchau. Dentista. Onde é que tá o chance? Chance! Ah, esse lugar é nojento. Ah, mas que falta de educação. Você precisa parar de agir como um babaca. Hollywood Boulevard. Querem pedir? Já. Já. Bom, eu vou querer um hambúrguer com bacon e sem alface. Pra acompanhar, o senhor prefere a salada da casa ou batata frita? A salada da casa. Tudo bem? O senhor? Então, é... Eu quero um hambúrguer de peru e uma salada Cesar, por favor. Tá. Eu tenho quase certeza que o refrigerante mais barato da casa acabou. Pode ser da marca cara? Pode, claro. Tudo bem. Refrir mais barato? Relaxa. Ela deve ter confundido com outra pessoa. Relaxar? Olha, cara, o dia em que a minha cor não determinar as presunções falaciosas de indivíduos ignorantes vai ser o dia em que eu vou relaxar, tá bom? Parece um discurso que eu ouvi em novembro. Ah, nem o mês da consciência negra é respeitado agora. Tudo isso por um refrigerante. Quantas vezes eu tenho que dizer que nós temos hora marcada pra tirar as fotos? A sessão tá acontecendo agora. É que eu não me lembrei. O que você acha? Você acha que eu vou criar asas e vou subir no cavalo assim? Tire esse seu rabo de avestruz desse brechó e vá pras ruas cheias de urina. Agora! Agora! Se eu bater em alguma coisa, você vai ver. Eu não quero nem saber se vai demorar. Você se atrasou e vai pagar por isso. Tá preparado? Peraí, eu vou me concentrar. Verifica as lentes. Tá funcionando? Acabou. Por que a gente veio pra cá? Porque eu sou um ator iniciante. É só o que eu posso pagar. Você não é um ator, cara. Você é um idiota. Tá bom, eu sou um idiota. Parado aí! Bota as mãos pra cima! O que eu fiz? Pega ele, novato! É pra já! O que gostas? Vai! Ai, meu Deus! Você é muito grande! Bora! Vai andando! Vai! Andando! Pela boca, seu tarado! Eu realmente não fiz nada, eu juro! Andando! Eu sou inocente, diz pra eles, eu não fiz nada! Sei, fala isso pra essas menininhas, seu tarado! Se mentir pra gente de novo, vão pegar o meu terço! Eu não menti! É importável, tá? Joga ali no chão, novato! Vai pro chão agora! Isso aí! Socorro! Tá achando graça, tá? Tá achando graça? Ei, tá achando graça? Eu não tô achando graça, tá doendo! Tá apertado, hein? Tá apertadinho! Ai, meu Deus! Eu vou machucar você! Fala pra mim! Tá doendo! Diz, tá apertado! Já chega, mobada! Basta! Calma! Hambúrguer com bacon e salada! Muito obrigado! Frango frito, carne suína e batata frita! Frango frito? Mas eu pedi foi salada! Ah! Achei que tinha dito batata! Salada! Nós não servimos salada de batata! É, até parece que os negros são livres! Isso é um absurdo! Ok? Pode ficar com seu frango frito! Senhor, eu não sabia que dedos dobrados contavam! Assim como não sabia que pedofilia era contra a lei? Senhor, eu não! Eu não sou! Eu não! Agora você já sabe! Se eu te pegar olhando na direção de uma criancinha inocente de novo, eu vou pegar o meu tese! Entendeu bem, frutinha? Frutinha? Você entendeu? Sim, senhor! Agora, saia da minha frente! E deu fora desse shopping! Ai, meu Deus! Como assim? Como assim? Meu Deus! Muito bem, novato! Fez ele correr como uma gazela! Oi, Drill! Hannah! Oi! Eu, eu... Peguei duas camisetas pra você, uma azul e uma roxinha! Achei que combinavam com você! Eu... Eu, eu, eu... Espero que goste delas! Opa, legal! Valeu! É! Não precisava ter se incomodado! Ah! Não foi nada! Nossa! São lindas, hein? É! Ah! Você pode... Ah, tá! Claro! Prontinha! Obrigada! Então, como... Ah! A minha tia tem uma fazenda de cavalos e... Um dia eu tava praticando e... O trator do meu tio começou a dar uns estouros e... Assustou o cavalo. Nossa! Eu caí e eu... Eu perdi a sensibilidade do lado direito do meu corpo. E eu me irritando quando a minha perna fica dormente. Ah, tô falando besteira. Desculpa, eu lamento pelo acidente. Não, que isso. Eu tô bem. E você, Drew Thomas? Ah, eu... Me formei em direito no ano passado. Você é advogado? Bom, não exatamente. Eu tô trabalhando num call center até passar no exame da ordem. E o que você tá fazendo na academia de estrelas? Que isso? É. Obrigado por ligar pro Balanço Popô. O treinamento revolucionário equipado com suas músicas favoritas. Alô, esse é aquele negócio que pode fazer a minha bunda ficar gostosa? Sim. E por ter ligado agora, a senhora... Sabe dizer se ele funciona mesmo? Porque antes a minha bunda era igualzinha da Jennifer Lopez. E o meu rebolado era tipo uma versão da Shakira usando crack. Sacou? Os homens ficavam com torcicolo só de viver e passar, tá ligado? Nós garantimos resultados com 15 minutos diários de exercício durante um mês. Não. Que que é isso? É sério? É. É sério. Ou devolvemos o seu dinheiro. Em pouco tempo, seu marido vai ter torcicolo de novo. E quem foi que falou alguma coisa sobre o marido aqui? Olha aqui, eu vou te falar uma parada. Seu leitinho com pera? A gente não tá aqui de bobeira comendo caviar e bebendo vinho não, sacou? Eu falei, sacou? Sim, senhora. E qual o brinde que eu vou ganhar? Quando vocês chegaram aqui, sequer eram medíocres. Mas eu garanto, quando o nosso treinamento terminar, vocês terão visto mais tapetes vermelhos do que essas ruas viram urina. Então, para os novos. É simples. Vocês só precisam fazer exatamente o que eu mandar e como eu mandar fazer. Bom, vamos acelerar e nos divertir um pouco. Quem se candidata? Nick, suba aqui, por favor. Me dá isso. Você acabou de voltar da guerra. Enquanto estava em combate, você tropeçou numa mina terrestre. Ela explodiu e matou três dos seus soldados. Por sorte, você sobreviveu. Mas acabou perdendo as duas pernas na explosão, entendeu? Entendi. Você é heroína de guerra, Nick. Mas o seu noivo não quer nem ver a sua cara. Ele disse que não te ama mais, agora que perdeu seus pezinhos e seus dedinhos lindos. Você está arrasada. Ele vai te deixar, Nick. Então, conversa com ele. Quando estiver pronta, comece. Por quê? Ai, Tommy, por quê? Eu te amava. E não só pelo seu cabelo ou pelos seus olhos. Eu te amava todinho. E agora, só porque eu não tenho os meus pés, nem tornozelos e nem joelhos. Você vai me deixar? Vocês viram isso? Estão vendo? Estão vendo isso? Isso é lindo. Isso é fantástico. Me impressionou. Nick, todo mundo está impressionado. Não sai do personagem. Continua no personagem. Eu te amava. Você é um espetáculo, gata. Obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada. É sério, você é linda. Que? Rachel? O que está acontecendo aqui? Meu Deus, Rony, não há nada disso que você está pensando. Como assim é o que eu estou pensando? É o que eu estou pensando assim. Não aconteceu nada. Meu Deus, você é minha irmã. Me diz, Rachel. O que foi? Você disse que me amava. Você disse que me amava. Isso é sério. Isso é nojento. Por que você faz isso comigo? Meu Deus, eu odeio. Meu Deus, sinceramente, você é errado. Desculpa. Zé Mané, sobe lá e senta do lado da sua noiva. Você deu um pé na bunda dessa mulher assim, sem mais nem menos. Vai lá. Sobe lá e diz por que você não quer nem olhar para a cara dela. Está lindo. Querida, está lindo. Por quê? Me diz por quê? Ah, que vacilão. Olha, não é que eu não te ame, querida, mas é que eu moro perto da praia. E o que isso tem a ver com você na abandonação, idiota e egoísta? Ué, só porque mora perto da praia e não sou bom o bastante para os seus amigos? Não, na verdade, é por causa da areia. Eu não consigo empurrar a sua cadeira de rodas porque eu só peso 50 quilos. Você acha que isso foi bom, novato? Eu não sei, mas eu estou tentando. Pois foi uma porcaria. Leve ele lá para fora. Exercício de aquecimento. Ah, droga. Como é que é esse exercício? O que a gente foi fazer? Ah, o que é isso? Cara, cara, galera, está me machucando. Eu dozinhar. Me larga, me larga. Tira a mão de mim. Me deixe em paz. Eu não vou te deixar por causa das suas pernas. Eu vou te deixar porque você está transando com a minha irmã, sua vaca traidora. Agora foi. Achei que eu não vi vocês duas na garagem? Eu estava apaixonado por você. Eu ia jogar fora o meu anão da pureza para ficar com você, mas não. Você teve que me trair. Mas que vagaba. Isso nunca aconteceu. Cala a boca, Rachel. É a minha vez de falar. Liberta essa fera, seu filho da mãe. Cai matando. O médico disse que você perdeu as duas pernas, mas esqueceu de mencionar uma parte muito mais importante. Que você perdeu também o seu coração. É isso aí. É isso aí. Viram? Esplêndido. Maravilhoso. Gente, viram isso? Perceberam? Eu eliminei o medo dele. E permiti que a adrenalina libertasse o ator fenomenal que existe nele. Ninguém consegue ensinar isso. É claro que é por isso que estão aqui. Ninguém se vira nesse ramo sem mim. Você realmente me deixou de boca a boca. Ó, moça. Pessoal, deixa só eu dizer uma coisinha. É o seguinte. Rui, hoje você arrasou. Mandou bem demais. Isso aí. Valeu, gente. Um brinde para todo mundo calar a boca e beber logo. Salud, seus escrotos. Salud. Antes da gente fazer esse brinde, eu queria saber o que vocês vão fazer quando ficarem famosos. Acho que eu vou para Milão. Abrir uma boutique. Acho que eu sou o próximo, né? Eu... Eu vou fazer o seguinte. Vou continuar trabalhando até fazer sucesso. E aí eu vou reconquistar a Lulu. Porque ela é tudo para mim. Saca só, pessoal. Eu vou comprar um cavalo escocês e vou cavalgar com ele pelas montanhas rochosas. E você, hein, Hana? Tudo o que eu queria era achar um cara que me amasse de verdade. Um dia, meu bem, você vai achar esse cara. E quando achar, ele vai ser o homem mais sortudo do mundo. Isso é uma promessa, tá, meu amor? Ah! Vamos brindar antes de vomitar, cara. Idiota. Tchê 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 tchê! Tchê 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 tchê. Tchê 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 tchê. Não sou eu. Então, posso dar uma olhadinha na internet? Ah, é assim que você vê mulheres nuas pela internet? Poxa, me pegou. O que é que um garotinho, que nem você, faria com uma mulher do meu nível? Que cê tchê. Tudo bem, Nick? Tá afim de um sexo a três, gatinha? Rubício. Oh, Drill! Quê? Vá pro inferno, seu trouxa! Tá, eu vou dizer o que vai acontecer. E o que vai acontecer, hein, Drill? Vamos tomar esses drinks e depois vamos pra minha casa. E eu lá gosto de você desse jeito? Ah, disse alguma coisa sobre gostar. Eu só queria ensaiar com você. Ah, é? Que tipo de cena seria, Drill? Isso machucou? Ainda não viu nada. Ai, tira isso. Tira isso. Boa Nirvana. Boa Nirvana. Vestidos com menos sete centímetros acima dos joelhos são proibidos. Olha só, mocinha, você não tem desculpa. Eu imagino que você tenha bastante experiência com centímetros, não é? Sai daqui! Droga! Tic-tac, tic-tac, todos a bordo. Piu-i, tic-tac, tic-tac, piu-i. Queria falar comigo, Kate? Você sabe por que nós cumprimos um horário aqui, Drill? Acho que eu sei. Eu acho que não sabe, não. Porque se você soubesse, você chegaria todos os dias na hora. Como todas aquelas abelhinhas trabalhadoras ali fora. Desculpa, não vai acontecer de novo. Tem razão, não vai mesmo. Porque esse é o último aviso. Na próxima, você vai direto pra rua. Vai ter que se prostituir pra pagar o aluguel. Tem ideia do que é vender o corpo por dinheiro, Drill? Ficar com as calças arriadas em um banheiro imundo em algum lugar no centro da cidade. Nessa economia, vai ganhar 20 dólares por chupada. E olha lá. Quer saber? Eu me demito. Quer saber? Eu me demito. O corpo! É minha! A girafinha agora é minha. Maluco! Se quer ser um astro, seu idiota, acho melhor me atender. Eu sei o que você está fazendo. Você está no set, acertei? Fazendo aquele seu filmezinho. Ou você dá um jeito de voltar a assistir as minhas aulas, Ou eu jogo você no olho da rua. E aí não vai ter volta. E aí, está respirando? Estou, estou respirando. Não, não, não. E agora, está respirando? Estou, ainda estou. Eu duvido, seu mentiroso. Você é um desgraçado. Gosta quando eu te domino, não é? Não. Hein? Não. Não gosta que eu te domine? Até parece. Gostou, não é, safado? Não gostou? Você gostou. Você gostou? Você gostou? Para. Hein? Já está aquecido, seu imbecil? Já aqueci. Estou aquecido, cara. Então vai me perder essa fera, idiota. E aí, Grel? O quê? Vai para o inferno. Rose, me dê essa honra. Me dê essa honra. Não importa o que aconteça. Me prometa que vai sobreviver. Pode parecer impossível. Mas prometa. Me prometa. Eu prometo. Não me deixe. Não me deixe. Eu nunca, nunca vou te deixar, Jack. Eu nunca vou te deixar. Vocês viram isso? Viram isso? Tem uma nuvem ali no palco. Uma nuvem carregada de prêmios flutuando lá em cima da cabeça deles. Mas peguem seus guarda-chuvas porque está prestes a chover um Oscar. Muito bem. Muito bem. Fim. É isso. Lindo. Bom, pessoal. Vamos... Atenção. Eu tenho comunicado. Falta uma semana para a apresentação. É uma oportunidade imperdível para vocês. Eu quero que todos contribuam para o sucesso mútuo. Ajudem uns aos outros e apoiem uns aos outros. Eu quero que contem para todos os amigos e familiares. Eu quero esse lugar completamente lotado. E eu quero que seja tomado pela adrenalina. Eu quero que seja uma experiência fantástica para todos vocês. Por isso, preciso de 50 dólares de cada um amanhã para ajudar com os custos da apresentação. Ah... Tá bom? Senhor, eu não tenho como gastar 50 dólares nesse momento. O quê? Como é? Será que eu ouvi direito? Você realmente quer jogar uma carreira que vale milhões por míseros 50 dólares? É isso que está dizendo para a turma toda? Vai desistir? Não, senhor. Não foi o que eu quis dizer. Sabe, eu desisti de ganhar milhões de dólares. Como ator, passei por quatro divórcios muito dolorosos por causa de vocês ingratos. Sabia que me ofereceram papel principal em Amadeus, um papel e tanto. Mas eu recusei pelos meus alunos, porque eu os amo. E o que vocês fazem? Vocês desprezam o meu esforço por míseros 50 dólares. Como a sua personagem, a Rose, que você interpretou agora há pouco. Primeiro, ela promete ao namoradinho, nunca vou te deixar, nunca vou te deixar, nunca vou te deixar. Ora! A infeliz deixou o cara afundar no oceano congelado. Ah... É... A vovó não vai me dar dinheiro. Não, não vai mesmo. Nadinha. Meu Deus, pega uma faca e... O que é? Além da cena e do dinheiro, a gente precisa se preparar para mais alguma coisa? Obrigado por fazer uma pergunta inteligente. Sim. Vocês têm que encontrar a fera dentro de vocês. E depois arranjem um jeito de libertá-la. Essa é a única chance que vocês têm de chamar a atenção de Hollywood. Eu quero que vocês segurem a barra e deixem essas feras completamente maravilhadas. Eu quero que impressionem todo mundo. Vamos lá, pessoal. Libertem as feras. É, é isso aí. Foi incrível. Ele é o rei. Acabou de conquistar o papel principal na apresentação. É, o Tchalini. Agora ele é o rei. Ele está no comando. E eu vou embora. O comando é meu, então eu sou o chefe de vocês. Vamos nos encontrar aqui amanhã às sete. Capite? Por que a gente não combina um horário que seja bom para todo mundo, lixo humano? Ei, já está decidido. Se não chegarem às sete, serão cortados da apresentação e jogados nas ruas cheias de urina. Capite? Pode entrar. Senhor, eu estou com uma preocupação queimando o meu peito. Oh, bom, a minha preocupação é que você esteja a um passo de ficar com uma lordose horrorosa. Mas nem por isso eu saio invadindo o seu escritório, não é? Eles estão ensaiando há menos de um mês. Não acha que é um pouco cedo para eles serem expostos a produtores e agentes? Ah, ninguém ali tem carreira. Eu estou lidando com o quê? Com autistas e gente de oitenta anos babando no meu tapete. Eles são um bando de inúteis. Eles não são inúteis. Eles têm esperança e sonhos assim como todo mundo. Deus, tem uma ali que não consegue mexer cinquenta por cento do corpo. O nome dela é Hannah. E ela é linda e talentosa. Então diz isso para o diretor de O Encantador de Cavalos 2 quando ele disser que Hannah não consegue segurar as rédeas do cavalo com uma mão só. Sério, você acha que isso vai ser útil para a carreira dela? Acha? Sinceramente? Ivan! Eu não sei do que está falando e francamente, eu não ligo. Este é um ótimo uísque e eu estou sentado aqui relaxando. Então por que você não me faz um grande favor e vai ver se eu estou lá na esquina? Eu vou interpretar a rainha, a protagonista. Parabéns. Valeu. Parece que eu fiquei com o cavaleiro da armadura. Hum, legal. Que você é dite. Minha querida Nikki, já que você é a rainha, vai ter mais diálogos comigo do que com os outros. Sério? E por quê? Porque será, Julieta. Quem você acha que seria a escolha lógica para levar um papeamento com a rainha? Isso nem é uma palavra. O rei. Sei. Bom, eu vou interpretar o cavaleiro. Eu prefiro interpretar um cavaleiro a interpretar um rei burro, ignorante e preguiçoso. Ai, pelo amor de Deus, gente, para! Ah, é? Beleza. Então por que você não age como um lindo cavaleiro que é e encontra alguma coisa para fazer, meu irmão? Porque o rei e a rainha têm muito trabalho pela frente. Vamos nessa, Nikki. O Tchalini. Que idiota. Oi. Oi, Hannah. Você foi muito bem hoje. Valeu. A gente se fala mais tarde, tá? Você tá bem, Drew? Tô. Tá tudo ótimo. Anga! Hoje não, Hansel. A identidade da garota foi reencontrada. Onde achou a identidade da Nikki? Ela vai precisar disso. É melhor eu devolver pra ela, né? Uh, é. Isso. Vira a bundinha pra mim. Vira, vira. Isso. Agora olha pra mim e fala, O Tchalini. O Tchalini. Nossa, quanto talento. Ah, agora brinca com o Rob. Põe o pezinho no sofá. Isso. Ah, isso. Brinca, macho. Brinca mais com o Rob, isso. Mais, mais, mais. Muito bom. Brinca com o Rob. Que estranho. Brinca com o Rob. Isso. De novo, de novo. Ui, com o ombrinho. Que delícia. Alô, gente. Alô, gente. Ei. Silêncio. O diretor tá falando. É, a gente não devia esperar a Nikki chegar? A Nikki vai atrasar um pouquinho. Sério? Por que, Robício? Desculpa, oi. O que houve? Não sei, Nikki. Por que você não me diz? Não esperava isso de você. Pra mim já deu. Chega. Ei, ei, ei. Onde é que você vai? Drill, não vai embora. Precisamos de você. É, a gente tá nessa junto. Onde você vai? Tá. Ok. Eu só entrei nesse curso pra pegar a Nikki, tá? Mas ela não vale nada. E quanto aos outros? Vovó, você tem o quê? 90 anos? Acorda! E você? Você nem consegue completar uma frase. Falar com você é igual falar com um bebê drogado. Eu não quero dizer não às drogas. E vocês? Um estilista e um nerd vão conquistar Hollywood, é isso? E você, baixinho? Eu não sei se te contaram, mas já filmaram na Terra da Magia. É? E tá 20 anos atrasado. Mas vai que o Papai Noel tá contratando, né? Vale tentar. Cadê os bracinhos de pterodáctil? Quem tá dominando agora? Aí, Drill. O quê? Vai pro inferno. Academia de Estrelas é uma piada. E somos piada por estarmos aqui. Ah, e todo mundo sabe que você não é italiano. Ei, ei, eu sou sim. É, eu sou italiano. Nikki? Desiste, cara. Opa! Ô, gente! Qual é o problema desse cara? Aquela garota enrolou você, né, irmão? Pegou outro na mesma semana. Pois é. É por isso que eu pego e vaso. Eu não me envolvo não, meu cara. Oi! Querem alguma coisa pra... Beber? Minha nossa. Você de novo? Enfim, eu vou querer um Cabernet Sauvignon. Tá bom. Uma vodka. Dose dupla, tá? Tá. Ai. Nate, se pelo menos ela tivesse ficado com outro cara... Ai! Mas o Rubício, cara, ele é tão nojento. Ah, olha aí, eu sabia. Eu tenho um dom, meu amigo. Um dom? Isso, o dom da intuição. A gente podia ter feito um biscoitinho Oreo. A Nikki é branca. Eu não tô nem aí, eu sou negro. Prontinho, uma dose dupla de vodka... E uma taça de conhaque com um pouco de ponche de frutas e um pedacinho de melancia. Como assim, melancia? Que droga é essa de ponche, cara? Adentre. Oi, Hansel. Ah, é... O Drew está? Ele está em presente. Então não tá aqui? Sabe quando ele vai voltar? Não sei. E também não sei quem é você. Ah, essa é a Hannah. Ela tá na nossa turma de teatro. Ah, ofereço minha mão direita e ela me oferece a esquerda. Ah, é. Me desculpa, eu não consigo mover o lado direito do meu corpo. Porque você escolheu não mover o lado direito do seu corpo. Não, na verdade, não é uma escolha minha. Uma garota linda e não conformista. A magnitude de tais declarações tão profícuas é complexa demais pra minha compreensão. Portanto, eu exito em articular com qualquer grau de exatidão. Eu me esforcei muito pra ser o melhor ator nesse ramo. Mas eu não posso mudar quem eu sou. Eu nasci assim, eu não posso mudar. Você não pode perder o otimismo, Ted. Vai ver que estão escrevendo um filme nesse momento sobre uma pessoa pequena que também é mulherengo. Peraí, mas o que isso tem a ver? Eu tô falando sobre ter que lidar com o fardo da discriminação. Por ser uma pessoa pequena, né? Não, seu idiota. Por ser homossexual. Troca! Calma aí, calma. No começo, eu tava uma pilha de nervos. Vocês lembram? Mas aí eu deixei a adrenalina tomar conta de mim e libertei a fera. Como o Evan falou. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que ir. O quê? O meu ex, o meu ex tá lá dentro. Eu não quero lidar com isso. Eu sei do que você precisa, Ted. Me marca, caramba! Então manda eu soltar, manda eu te soltar, senão eu vou passar o dia inteiro aqui com você. Essas mãos de mim, seu imbecil. Eu tô pronta, eu tô pronta. Parado, mãos pra cima! Se não soltar essa criança agora, eu serei forçado a usar o meu taser. Você de novo? Ai, droga. Não, 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 peraí. Peraí, 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 não! Primeiras coteiras e agora meninos deficientes? O quê? Não! Você é ainda pior do que eu imaginava, seu tarado! Ted, explica que eu mal entendi, eu tô contando pra eles. Seu guarda, eu tenho 26 anos de idade. O Rowe tava me dando um trato pra eu poder entrar com tudo depois. Meu Deus! Tá tudo bem. Ninguém mais vai dar um trato em você, tá bom? Eu não sou seu amigo, enfia esse negócio aí naquele lugar, seu guarda. Ai, Ted, você tá bem? Se afaste, eu vou levar choque. Quem é você? O meu nome é Hugo. E o que tá fazendo aqui? Eu tava lá dentro, tomando meu latte de baunilha e nozes versão menina magra e eu vi esse animal aí agarrando meu pequeno Tedinho. Você é o pai desse garoto? Não, ele era meu amante. Ele era incrível, ele me fazia sentir coisas que eu nunca tinha sonhado. Sabe que os seus amigos vão pra apresentação, não é? É o que parece. Cara, você tem que ir com eles também. Me fala aí, o que você acha que vão dizer quando você não aparecer? Como é que eles vão se sentir, hein? Eu não tô nem aí. Mais alguma coisa? Não. Valeu. Isso é um absurdo, Drill. Se você diz que vai fazer uma coisa, tem que fazer mesmo. Todos os seus amigos vão estar lá enquanto você tá aqui num pé sujo. Vamos lá. Bora. Eu vou levar a melancia. Amiguinho, já volto pra te buscar. Vamos achar os seus pais hoje, fofinho. E você fica bem quietinho aí. Vamos, novato. Já acabou, me mobiliza. Eu libertei a fera. Vamos lá. Rápido. Eu não quero perder na apresentação. Pode ir sem mim, eu não vou conseguir acompanhar, não. Até parece. Vambora, galera. Meu Deus, Tedinho, o que tá acontecendo com você? Será que dá pra parar de frescura? Eu vou ficar bem, me deixe em paz. E onde você vai? Eu vou pra apresentação, eu tenho que libertar minha fera. Ai, minha nossa mãe. Cala a boca, Hugo. Não me abandona, Tedinho. Gente, eu não sei como é que liga essa coisa, não. Eu nunca tirei uma moto dessa. Eu nunca dei de bicicleta, na verdade. Teatro Emerson. Senhoras e senhores, eu tenho o enorme prazer de apresentar um grupo de artistas dotados de um talento extraordinário. Agora com vocês, Academia de Estrelas. Era uma vez, numa terra muito, muito distante, vivia um rei muito, muito egoísta. Eu sou inteligente e bonito. Existe algum homem melhor do que eu, querida? A sua grandeza é incomparável, meu amor. Você é o maior rei de todas as terras. É por isso que eu ainda vou me casar mais vezes. Um homem com todo esse meu porte não pode ficar apenas com três mulheres. Por isso, eu desejo mais esposas. Podemos pedir que desista dessa ideia? Estamos começando a nos sentir desvalorizadas, meu amor. Ai, idiota. Ai, minha rainha. Você sempre foi a mais quieta de todas. Sugiro que continue calada. Senão, te expulso do castelo para as ruas cheias de urina, entendeu? Ai, que frio. Por que você não tem um carro, hein, Nate? Você pode até achar graça, mas o meio ambiente precisa de ajuda, cara. Deixa eu descer desse negócio. Troca de discípulo. Um dos guardas do rei Rubício chega ao castelo trazendo notícias sobre uma descoberta recente. Rei Rubício, a majestade permite que seu servo fale abertamente perante a sua grandeza? Sim, meu servo. Mas antes, quem é o rei mais bonito de todas as terras? É o senhor, rei Rubício. Embora eu particularmente não jogue nesse time, sou confiante o suficiente para elogiá-lo. Por que perturbas o rei e suas concubinas sortudas? Seus guerreiros retornaram, meu bom senhor. Eles estão trazendo uma nova esposa. Guardiões, mande-os entrar. Saudações, meu bom rei. Voltamos de nossa jornada e trouxemos a mulher mais bonita de todas as terras. Oi? Eu achei que eu fosse a mais bonita. Silêncio. Segura isso. Traga uma prisioneira. Deixe-me examiná-la de perto. Bom, o que acham? Esse objeto de afeto é belo bastante para o rei dos reis? Belo bastante? Sério mesmo, Rubício. A rei é gata demais para você. Ela não merece ficar com um imbecil. Cala a boca, idiota. Isso não faz parte da cena. Eu estou pouco me lixando. Guerreiros, aproximem-se e botem-se imbecil no buraco. Ele exibiu grande desrespeito. Me casarei com esta prisioneira do amor e farei dela minha concubina imediatamente. Guardas, tragam o padre. Que se dite, reverendo. Bom dia, Vossa Alteza. Que noiva linda e jovem a Vossa Majestade escolheu. É um rei de sorte. Eu sou um rei merecedor. Comece a cerimônia, pois estou ansioso para me deitar com a minha nova esposa. Que idiota. Majestade, tenha piedade de mim. Eu amo outro homem. E é com ele que eu devo viver feliz para sempre. Não com você. Calada! Agora você é minha e para sempre será minha. Prossiga com a cerimônia agora. Já que ninguém se opõe a esse matrimônio real, eu... Liberte-a! Liberte, minha linda esposa, seu rei imundo! Eu viajei por duas semanas para combater esse rei desumano. Mas agora que estou diante desse homem, vejo que ele não é rei. Pois ele não passa de um inseguro covarde. Chega! Eu disse chega! Calem-se! O que estão fazendo? Isso não faz parte da cena. Vocês vão estragar tudo! Eu declaro que a partir de hoje, todos vocês são membros livres da sociedade. Vivam e aproveitem! Vamos festejar! Peraí, peraí. Aproxime-se e lute comigo por sua amada. Venha lutar pelo que acha que merece. O Chaline! Hanson! Obrigado, nobre senhor. Qual é a tua, Drill? Vai se ferrar. Você luta o jiu-jitsu? Isso é MMA meditativo. Agora, relaxa. E foi assim que aconteceu. Hanson derrotou o rei tirano com muita valentia. A escuridão foi embora e deu lugar para a claridade. O novo dia chegou! E fim! Obrigada. 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 Obrigado, gente. Muito obrigado. O que é que você está fazendo? Teatro Emerson. O que é que você está fazendo? Hugo, querido, muito obrigado por ter vindo. A peça foi incrível. Eu juro, eu acreditei que você era um lehador mesmo. Sério? Nossa, que personagem babado. Eu não te disse que o curso de teatro era fantástico? Eu não quis magoar você. Eu te perdoo. Mesmo? O importante é que você está aqui. Tudo bem. Tá. Você significa muito para mim. Eu... Aí! Vai, 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 meu amor. Você tem três segundos para deitar no chão. Eu vou usar o meu tente. Todo mundo parado. Qual é a sua explicação, garota? Eu não tenho explicação. Me desculpe. Quem é essa jovem atrás de você? Ela é minha namorada. Não mente para mim, moleque. Ela é gostosa demais para você. Eu juro. É verdade. Conta para ela. Eu não conheço ele. Não conheço. Todos de pé para a chegada do juiz Martínez. Esses idiotas aí foram presos por roubo de veículo. Mas para a sorte deles, eu passei no exame da ordem. Podem sentar. Drill, manda esse juiz desgraçado aí para o inferno. Não, 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 não. Não faz isso. Meritíssimo. Este é o caso 1009. O povo contra a Academia de Estrelas. E os réus estão alegando inocência. E esses aí foram rebaixados. Isso é tudo culpa sua. É por sua causa que estamos nessa situação. Eu não fiz nada aqui em justiça. Eu te disse, isso não é bom, hein? Rala e rola do boulevard, cena do cavalão, take 3. O Teddy conseguiu controlar a raiva dele. Oi. Depois de encontrar sua vocação. Ok. Acho que ele está pronto. Que entre a verdadeira estrela. Você é a verdadeira estrela. Não, 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 não. E aí? Está pronto para me encarar, garotão? O que é isso? Eu acho que ele ainda não entrou no clima. Aquece ele lá fora para mim, por gentileza. Hora de aquecer esse corpinho, garotão. Você fica ótima com esse pinto. E... Ação! E o rubício? Bom, digamos que o karma realmente existe. Ei, Charles. Acho que encontramos o rosto da nossa empresa. Nikki Morehead. Liga para ela. A Nikki se tornou a porta-voz oficial da libertinagem em linhas aéreas. Hannah? Não vai à premiação? Eu vim te buscar. Podemos ir juntos. E eu senti muita saudade. Obrigado. E no geral, eu acho que o final foi feliz. Até mesmo para o Nate. E no geral, eu acho que o final foi feliz. Amém. 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 Amém.